Olá pessoal, bem-vindos ao Arrume as Malas. Aqui quem fala é a Renata. Aqui é o Pepe, o Pepe da Renata. Nós estamos em Torres, no Rio Grande do Sul, a mais bela praia é Gaúcha, que agora é inverno. E passamos essa noite por um ciclone que teve alguns estragos na cidade por causa dele. Aqui na frente a gente começou já, a gente vai dar uma volta na cidade e ver os pontos que a gente sabe que tem alguma coisa, que tenha acontecido alguma coisa. Provavelmente tem muito mais, né? Mas as principais coisas aqui no centro são queda de poste, postes antigos de madeira, como esse aqui não caiu ainda, mas tá curvado. E aqui, além desse poste que parece que tá caindo, tem um bueiro aqui que tá vertendo água. Não choveu durante o ciclone. Hoje é dia 13 de julho de 2023. Na verdade, durante o vendaval não choveu. Choveu antes, choveu bastante antes. Durante a noite começou o vento por volta de 2 da manhã. 3 horas ele ficou mais forte. A chuva cessou e veio o vento. E veio o vento. Dizem, vamos ainda aguardar oficialmente o que vão dizer, a Defesa Civil, que chegou a mais de 100 km por hora as rajadas de vento. Aqui, a gente mora aqui perto, duas quadras daqui. E nós estamos sem luz em casa por causa desse poste aqui que tem transformador. E ele caiu por cima dessa padaria. E além desse, tem outros postes que caíram na cidade da mesma forma. A gente vai dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês. E a gente só saiu na rua porque o vento cessou. Se o vento não tivesse parado, a gente tava dentro de casa, né? Sim, por segurança, né? Fica perigoso, muita coisa voando. No pátio de casa lá tem muita coisa que voou de outros lugares também. Árvores ficaram sem folhas, né? Sem muitas folhas. Mais aqui pro centro, outras coisas também. E mais pra dentro dos bairros também deve ter. A gente só não tá sabendo ainda. A gente tá acompanhando na internet, né? O pessoal tá colocando. E vamos ver. Aqui no posto de gasolina, a parte de baixo aqui, algumas estruturas voaram. E aqui a gente tá andando na avenida principal da cidade, né? A Barão do Rio Branco. E vamos até a praia também pra ver que a Defesa Civil alertou também que teria ressaca, né? Então o mar deve tá agitado, o rio deve tá cheio. E a gente vai dar uma olhada nisso também. A cidade já voltou ao ritmo normal. O povo tá abalhando. O vento parou por volta de 10 da manhã, né? Foi mais ou menos isso mesmo. Por volta de 10 da manhã ele parou. Começou às 3 horas da manhã. Isso, um pouco antes começou, mas as rajadas mais fortes começaram eram 3 horas. E a gente não consegue dormir porque é muito vento, faz muito barulho, tem muita telha batendo. E árvore balançando. E no pátio ali de casa tem duas árvores muito grandes. Uma goiabeira e uma árvore de... De que que é aquilo? Araçaco. Araçaco. E balança muito, né? Faz muito barulho. Aqui mais à frente já devem ter limpado a calçada, mas tem uma loja que tinha um todo preso na... Na parte de cima, assim, na parede. Caiu foi a parte do muro ali. É, a moretinha em cima, onde era preso o todo, caiu o todo com a moretinha junto. Mas já... Ali é a loja rosa aqui, a Sandra Langerie. Mas o povo já estava passando, já tiraram, já limparam tudo. Aqui no Vesta também... No Vesta também caiu ali um... Uma sacada, uma grade de sacada. Aqui interditaram também. Porque também teve aquela... Aqui os postes não chegaram a cair, mas estão curvados os dois. E esse aqui da esquina vai junto. Todos eles são postes antigos de madeira. Possivelmente este é o motivo de ter ficado dessa forma. Os que são de concreto não vão cair desse jeito, não vão entortar. Tem em torres muitos postes assim ainda. Os postes de madeira entortaram tudo. É, daí um vai e os outros vão junto, porque estão interligados. E desde o verão que isso está acontecendo, os postes de madeira tombando em torres. A gente já filmou no verão sobre isso, né? Um poste que caiu lá na parte de cima da cidade. Perto do... Porque o vento também... O problema são as rajadas de vento. O problema não é tanto a chuva. São as rajadas de vento que balançam os fios, né? Sim. Balança tudo, né? Mas, sem dúvida, perto de muitas cidades que teremos ainda notícias. Torres provavelmente está muito bem. A gente não filma faz um tempo. Essa praça aqui está sendo revitalizada. E a gente não tinha... Não tinha filmado ainda. Vamos ver se a gente faz um vídeo sobre ela. Uma parte da sacada do Vesta que caiu aqui em cima. É um parapeito, na verdade, aqui assim, ó. Caiu um pedaço e o outro pedaço ficou... Balançando. Ficou balançando. As partes que já tiraram. É, devem ter... Ajeitado já, né? Vai dar pra ver pelo outro lado. E aqui a rua... Aqui, os postes nessa parte toda aqui ainda são de madeira. Olha como é que ele está aqui. Mas aqui não parece ter tido interrupção de luz. É, e está isolado justamente pra ninguém passar, mas o pessoal está passando... De bicicleta, andando, é, mas tem risco de cair, né? É. Vamos ter risco. É, eu acho que lá na nossa região ali é aquele nosso... Estava isolado justamente pra ninguém passar. Nós estamos sem luz porque o poste que caiu lá perto de casa é... Ele tem um transformador, né? Tem aquela parte branca grande. No mais, aqui parece tudo ok. Essa região do centro foi mais questão de postes. É, postes antigos. Postes novos são como esse aqui da esquina, né? De concreto. Aí a sacadazinha. Ah, caiu um pedacinho do muro lá de cima. É, caiu a parte de cima. Aqui na Sandra Langea. Caiu a fachada, na verdade. É, ele tinha um todo grudado ali, eu acho. Ó. Aqui a parte de cima caiu. E levou todo junto. Mas já limparam. Foi durante a noite, não tinha ninguém ali. Então... Sem gravidade, graças a Deus. Não temos notícia de ninguém que tenha se ferido. Até agora tudo ok. Aqui, ó. Na casa dos colchões. Caiu também a parte da fachada deles. Aqui o todo foi arrancado e arrancou um pedaço de telhado aqui junto. Então, estão consertando já. Pelo tanto, funciona como pipa, né? Acaba acontecendo isso. Ai, deu tanto medo, minha gente. Agora tá a 17 graus na cidade. Agora vamos dar uma olhada lá na praia. Como é que tá o mar. Um vídeo sem pausa pra vocês. Algumas galhos de árvore caídos, né? O centro da cidade até é bastante arborizado. Eu queria ter filmado na hora do vento um pouquinho pra mostrar pra vocês. Muita gente nunca passou por isso, né? A gente até se apavora, mas já tá acostumado. A gente sabe que vai acontecer. Todo ano acontece. Todo ano tem ciclone. E esse ciclone, ele tinha um potencial bem grande. A gente já sabia. Porque desde a semana passada, tão avisando dele que ia ter, né? Mas o problema da gente sair no vento é cair alguma coisa por cima da gente, né? Vamos lá na Lagoa do Valar. Vamos ver aqui a lagoa como é que tá. A gente já ficou com medo. Eu queria filmar pra mostrar, mas eu fiquei com medo de sair, voar alguma coisa, né? Porque é perigoso voar, bater cabeça, bater na cabeça da gente. É, mas quando eu tô dando a rua, voa um pedaço de telha. É, porque era muita coisa voando. A lagoa tá normal, tá cheia, mas não tá transbordando. Então, a ressaca deve chegar ainda. Vamos dar uma volta e vamos lá na praia, ver como é que tá lá. Lá em casa tá assim também, ó. Folhas e galhos de árvore, porque a gente tem essas duas árvores grandes em casa. A previsão era pra ter vento até às 18 horas. Pois é, graças a Deus esse vento foi embora. Foi antes do previsto. Demorou pra chegar, porque disseram que a previsão era que a gente ia ter vento o dia todo. E durante a noite que iam chegar as rajadas mais fortes. Mas não teve vento durante o dia ontem. Foi bem tranquilo. E só tivemos as rajadas mesmo à noite. Agora que tá ventando um pouco. Essa aqui é a Avenida José Bonifácio. Ó, essa rua aqui também tem bastante galho caído, mas nada de coisa quebrada. Passamos nessa rua agorinha. Também aproveitar pra mostrar pra vocês como tá a cidade, né? A gente tá um pouco ausente. Nós estamos em obra. Estamos fazendo obra das nossas kitnets pra alugão no verão, galera. E quando estiverem prontos, a gente vai fazer um videozinho. Tá meio devagar, mas estamos fazendo. Porque a gente tem que conciliar com o trabalho e coisa arada. Ontem foi o aniversário do Pepe. Pepe 50. É mentira. Pepe's 47 anos, galera. Não, 37. O garotão pulando corda. A família tá aí. Vamos fazer um eventinho no final de semana. De repente a gente sai pra gravar alguma coisa pra mostrar pra vocês também. É, tá com ressaca. E aquilo ali no chão. Nossa, olha o mar. Sem dúvida isso é uma ressaca. Tô filmando com o gimbal dentro do carro e volta e meia tô perdendo o foco aqui da filmagem, galera. Mas é isso. A frente morro do farol, lá no fundo morro das furnas. Por aqui, por esse caminho, a estrada da Santinha. Pra quem quiser conhecer, a parte de baixo do morro do farol. Água chegando ali no gramado. As ondas estão bem altas. Mas já tivemos ressacas piores. Tomara que não fique pior. É, mas aí já pode ter arremessoado. O vento já cessou. A última ressaca que teve foi no último ciclone, a gente não filmou porque tava na função também. E alagou boa parte da cidade e demorou pra escoar. Foi uma função. E o outro ciclone aqui pra gente não teve tanto vento, teve mais chuva. Foi. Tem dois cavalos soltos aqui na cidade. Tem dois cavalos soltos aqui na cidade. Quem acompanha a cidade no Instagram, tem o Instagram do Torrica Mil Grau, que eles postam bastante sobre a cidade. Esses dois cavalos aqui, eles estão soltos por aí já faz uns dias. Tem até um vídeo que passou na RBS, que é a Globo daqui do Rio Grande do Sul, mostrando uns cachorros que estão atacando a galera na rua e estavam atrás dos cavalos. Nossa, olha aqui. É um marzão. Fazia dias que eu não via o mar. Desci aqui pra mostrar pra vocês, galera, essa parte aqui que é da prainha. Olha o sol aparecendo lá no fundo. Tentando agora bastante a prainha e a praia grande. Aqui a parte das pedras, como as ondas estão. E aqui a nossa extensão de areia da praia grande, até onde está chegando a água, né? A onda. Geralmente no verão ela vem até aqui, só nessa partezinha. Nós temos essa extensão toda de areia livre pra pessoal se banhar. A gente tem muitas lives e vídeos aqui dessa parte da praia. A gente desce por aqui, geralmente, né? É. E tem bastante pedra amostra também, está levando areia. Mas ainda assim é uma boa extensão, mesmo com a maré alta, né? Uma boa extensão de areia. Vamos. Vamos aos moles. Aqui está precisando de uma revitalizada também, né? É a segunda vez que está caindo. Olha aqui. Estamos lá nos moles do rio Maptuba, então. E lá está sendo revitalizada também a orla da praia. A orla do rio Maptuba, sendo feita a orla gastronômica. Mas a última vez que a gente foi lá estava fechado, não deu pra filmar. Está fechada a parte da obra, né? Está com um tapume, coisa assim. Vamos ver como é que está agora. Essa é a nossa avenida Beira Mar. Estamos vindo do centro da Praia Grande, em direção ao rio Maptuba. Para quem não sabe, Torres é uma cidade que está agora com 40 mil habitantes. Acho que foi 41 mil, né? 41, conforme o IBGE. E o último censo tinha 38, né? 38 mil. Uma coisa assim, a previsão era 38. E Torres faz divisa com o estado de Santa Catarina. É a última cidade no litoral norte gaúcho. E o que divide os estados é o rio, que é o rio Maptuba, para onde estamos indo. Chegamos no rio Maptuba, está logo à frente. Estamos aqui do lado do oásis do alemão Ney. A gente vinha aqui quando era adolescente, no alemão Ney. Tem tempo isso, então. É. Tomava umas bebidinhas, uns barzinhos. E o incrível é que tu ainda se lembra, né? É, e é um restaurante bem antigo na cidade. A gente tem muitos seguidores que foram moradores da cidade, ou são ainda. E vão lembrar, né? Do oásis do alemão Ney. É, pode ver que a previsão não era tanta, que não fecharam aqui. Mas está forte. Vamos ali, vamos mostrar. Dá para se molhar ali. Está bem sujo o rio. Também, né? Não era de se esperar outra coisa. Cheio de galho, de árvore. Aqui é a parte da obra. Vamos ver se a gente consegue passar por ali. Daqui a pouquinho, ver se tem alguma coisa que a gente consegue espiar. E aqui os moles. Os moles do Imaptuba. Aqui a gente tem bastante vídeo e live também, né? A Pepe fez um vídeo explicando como isso foi formado. Quanto tempo tem essa construção dos moles. O Pepe vai deixar aí na descrição do vídeo o link, né? Vamos tentar. A gente está meio enferrujado. Como é que é o nome daquilo ali? Na beira da praia? Sargaço? Ou o que? Alga? O mar trouxe bastante coisa aqui, ó. Nossa, tem uma... Uma onda preta. De cada região chama... Chama de um jeito, né? É. Está parecendo... Acho que... Eu conheço como baronesa. Baronesa? Na verdade, ela está saindo do rio e indo para lá. É? É uma planta de água doce. Ah... Não sei não. Ela vai banhando o vento e vai levando ela. A maré. Porque aqui é difícil ter tantas algas. É. Geralmente não acontece isso aqui. É. Apesar de ter... Nossa, cobriu ali o... Uma onda. Vai ter banho, ó. Nossa. É. Eu acho que não vamos até lá, não. Não. Caramba. E tem gente lá. Olha isso. Olha isso. O que que acontece? Geralmente eles fecham aqui a passagem. O pessoal burla. Passa por cima. Passa por baixo. Olha isso. Estavam olhando lá o barol. Teve gente que foi levado por uma onda dessas para dentro do rio. Numa dessas ressacas que teve por aí. Mas eles devem estar priorizando as ruas que estão com os postes para cair. Isso tudo vem do rio, galera. Essa sujeira toda vem do rio. Tem bastante. No rio tem muito galho. Olha como a maré está subindo agora. Tem aquela onda forte lá em cima. É. Então a ressaca ainda vai ficar pior. A onda está vindo longe. Lá longe. Daqui não vai dar para ver. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Porque a gente não vai até lá. Chegamos um pouquinho mais perto aqui de onde está a onda. Tem um casal ali esperando a hora do banho para tirar foto. Olha ali. Vamos filmar eles aqui. Olha a altura da onda lá no farol. Como ela bate na pedra e vem por cima. Vamos ver. É. Está até perigoso por isso que estão ali. Porque tem pedaços de madeira, de galho, de árvore. É. Tem muita coisa na água, né? Pode bater. E tem surfista do lado de lá. E aí. Aqui. Está ventando, galera. Aqui. Aqui. Eles não desistiram da foto com o banho. Será? vou até aqui respingando agora está subindo mesmo estou com zoom, vou virar devagar para vocês verem aqui do lado de Santa Catarina a sujeira que ficou na praia porque o rio leva para lá também, os moles do lado de Santa Catarina aqui é a praia do Passo de Torres olha como é que está lá nossa, perdi agora é a força da natureza você viu lá o farol e tem gente lá no farol agora estão vindo correndo saindo de lá, aproveitando o intervalo entre uma onda e outra para sair é um casal é perigoso galera, não façam isso é perigoso galera, não façam isso e a nossa praia praia dos moles vamos ver a construção ali se a gente consegue espiar alguma coisa e se bora estamos aqui na parte da orla do rio Maptuba que está sendo feita uma reforma começa ali onde é a Marina para passeio de barco até a Ilha dos Lobos e vai até a Praia da Guarita aqui era uma rua passava carro não sei como vai ser agora não me lembro na verdade mas tem o projeto tem um vídeo do projeto de como vai ficar aqui no site da prefeitura e no Instagram da prefeitura também aqui desse lado eles já fizeram algumas construções estão fazendo uma estrutura acho que daqui dá para ver que são três não sei se vai ter mais depois parece que vai ter mais algum deck alguma coisa assim e vai longe isso aqui na verdade vai fazer todo o contorno vai chegar até onde era a antiga Ponte Pencil vai ficar bonito vai ficar bem bacana para passear vai ter praça vai ficar bem bonito bem legal um ponto novo para o turismo uma área que era era largado aqui né não tinha nada para fazer na verdade só caminhar mesmo a gente tem vídeo passando por aqui também como era direitinho então é isso pessoal um vídeo um pouco longo mas só para mostrar para vocês como é que como é que ficou a cidade como é que está a cidade pós ciclone o ciclone veio bem feio ventou bastante aqui e esperamos que não tenhamos notícias ruins a respeito disso que não tenha acontecido nada de grave com ninguém foda nos materiais então é isso galera escrevam aí o que vocês acharam comentem quem não for inscrito se inscreva no canal e deixe um joinha até a próxima galera um beijo até mais galerinha tchau tchau